Salve, salve, molecão! Salve, salve, molecão. Seguinte, vamos aqui rapidinho. Tá eu, meu parceiro chinês. Alan Vinicius, feito da arte. O brabo. Invertido, né? Invertido, tá tranquilo? Invertido, tá tranquilo? Seguinte, a gente tá aqui no quarto, fazendo uma cançãozinha, fazendo umas musiquinhas, tirando uma onda. E vimos o vídeo que... Diego Oliveira, mais conhecido como Diego Raha, acabou de postar aí. Ele tá com um rapazinho aí, chamado... Bacaninha. Bacaninha é como Mancão. Mancão. Contou umas historiezinhas aí, na vinda pra cá. Agora eu queria tornar essa história pública. Eu queria saber se eu tô liberado, se eu posso contar. Aquele negócio do pá, 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 pá... Da trança? Da trança, da Rapunzel... Bagulho de Rapunzel. Bagulho de Rapunzel, caralho. Pá, Lan House. Aquele bagulho todo. Tiagão, vem daí que eu tô aguardando o seu contato. Deixa eu só perguntar uma parada pra ele. Deixa eu falar aí. Olha só, o Bacaninha falou que o rapaz dá com as duas mãos na cabeça, que é pra não perder o juízo. E outra também. E outra também. A gente vai divulgar, hein. Ele dá como se fosse o último dia. Aí, ele vai revelar tudo pra vocês daqui a pouco. Vem daí, bacana. Tamo te aguardando.